Salve galera, trazendo mais um vídeo aqui pra vocês, e esse é o Carros Rebaixados BR. E vamos aí, eu vou mostrar as novas coisas dele pra vocês. Manda um salve aí, Chani. Salve aí galera, depois eu vou deixar esse vídeo top aí na edição. Vai colocar a mosquinha de drift, tudo pra vocês, hein. Beleza, chegamos aqui ó, novidades. Câmera, pão. Agora você pode alterar entre primeira e terceira pessoa. Hum, hum. Eu não sabia. Olha, galera eu vou jogar um pouquinho em primeira pessoa pra mostrar pra vocês, hein. Deixa eu ver aqui no carro. Dentro. Bora. Ai galera, dá pra tocar música no jogo aqui, tá? Ô Vitor. Ó Vitor. Eu vou tocar música aqui no jogo aqui, tá? Daí eu vou deixar até 30 segundos. Tu vai contando aí pra mim, tá? Não, não, não. Eu tô com você. Só vou deixar por 30 segundos. Começou a contar? Tá bom galera, vocês puderam ver que deu o tempo, que deu um... que dá pra tocar música. Dá pra abrir o porta-mala. E é claro... Fica de boca, não vou deixar por muito tempo. O que é? Eu não vou deixar por muito tempo. Não, não deixa por muito tempo. Parece que não é... Tem que jogar o jogo, tem mesmo, tá? Então... Deixa a fé. As músicas de jogo não tem direito a ter isso. Ah, você? Mas esse não. Mas eu não sei, né? Tem que ver lá, né? Na política da... Na política do jogo? Uhum. E onde é que fica a política do jogo? Eu não sabia. Alguns nem tem. Alguns nem tem política? Não é? Mas alguns é pela política da Google Play. Ah, tem um bagulho aí. Deixa eu tentar. Eu fiz uma porta nova. Vamos lá. 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 Vamos lá.